e aí pessoal beleza tomou vocês marcos aqui começando mais um vídeo e hoje vou trazer pra vocês um lançamento que né que aconteceu agora de manhã tá que o lançamento do jogo harry potter é o alíquita é bom eu vou né vou trazer pra vocês né os primeiros né meus primeiros passos que no jogo tá bom o jogo ele é online tá então se precisa de internet para jogar ele tá bom o jogo é ele é pesado tá o jogo ele pesa mais de 7 giga tá então ele tá bem pesadinho tá bom e deve o jogo o incrível dele maravilhoso dele que ele tá em português para nós tá ele tá traduzido tá a as falas dele dos personagens tá não tá dobrado tá tá em inglês tá mas a tradução está na está em português tá então você consegue entender o jogo tá bom vamos lá então eu vou trazer os nele meus primeiros minutos ele jogando a parte inicial e montando o personagem tá bom e por enquanto eu vou né vou ver se eu vou gostar do jogo caso gostar com certeza eu vou trazer mais para vocês tá mais vídeo aqui do 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 jogo que do harry potter tá bom e é isso vamos ver se o jogo tá interessante o jogo tá bem legal tá bom aí a parte inicial do jogo aí né onde lá nosso personagem foi você lembra que pra quem assistiu harry potter filme né né onde que não é o que é os padrastos deles as pessoas que cuidavam dele levou ele para maria ilha isolada ilha isolada e ela o o harry o hagrid sempre eu sempre é o nome dele olha ele fica atrás vem atrás lá para trazer uma carta para ele falando que ele entrou na escola de magia e a todos possíveis alunos temos prazer de informar que você foi aceito na escola de magia e fitzaria de rogerts assina o seu nome para confirmar a inscrição e devolva aqui ó este e este é esse talão a coruja e ela a cartinha de rogerts né mano e é para quem né para quem assistiu filme é da hora né mano e para vocês eu não sou muito fã de harry potter tá eu eu assisti todos os vídeos mas não sou eu vou falar assim eu não sou fã que nem muitas pessoas né que sabe tudo sabe todas as cenas sabe todos os episódios eu tenho eu tenho parente né é que ela é que ela sabe de tudo ela tem ela tem os livros ela meu se você perguntar qualquer coisa para ela de né do harry potter ela sabe fala ela sabe de tudo mano e tanto de tanto que ela aqui tipo assim tanto que ela ama harry potter beleza vou colocar aqui bk bar marcos aqui tá brincar por causa do meu canal e colocar meu né meu nome aqui também no jogo olha eles entrando lá no no bacon de diagonal ea ok tá não você tant eu Tchau, tchau. 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 Você parece maravilhoso. Uma foto de um cara de Hogwarts moral. Vamos ver o que mais está na sua lista, vamos? Uma peça, claro. Você vai querer os Ollivanders por isso, querido. O seu shopping está muito perto. Você vai ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escolher a nossa varinha agora. Vamos ver qual que a gente vai pegar. Bom, esse aqui é o movimento do personagem. Vai se girar a tela para olhar para os lados. É, o movimento do personagem é ok. Tá legal. Gostei, gostei dos movimentos. Não está ruim não. Posso interagir com ela aqui, mas não vou interagir com ela não agora. Vamos lá então. Escolhi a nossa varinha mágica. Isso aqui é o Ollivanders. O melhor dinheiro que o dinheiro pode comprar. Vamos lá. O seu dinheiro está esperando. Mão, vamos lá. Ah, outro jovem peticeiro, há algo familiar em você. Vem, saiba tirar essa varinha. Vamos ver Madeira de cerejeira Núcleo, pena de fênix Flexibilidade rígido Comprimento 25,4 cm Pô, seria da hora Essa varinha, hein? Pena de fênix Se eu não tô enganado Acho que isso aqui era a varinha do Harry Potter, né, mano? No filme, se eu não tô enganado, mano Não lembro, não sei se é ou não Ih, olha lá Não é, com certeza não é essa varinha, não Vamos ver a próxima Toma, experimente essa aqui Madeira de mogno Núcleo, tendão, decoração de dragão Flexibilidade rígido Comprimento 31,1 cm Essa varinha aqui é maior que a outra É essa varinha aqui Achamos, minha nossa, que interessante Muito interessante Concluído Concluído É, então aí, tá aí a nossa varinha, tá? Madeira de mogno Tendão de coração de dragão Então essa aí é a nossa varinha aqui no jogo Oh, olá, também está à procura de uma varinha Na verdade Na verdade, já tenho uma Mas tem esse andado Portado de forma estranha Um 32,5 cm de madeira Cerejeira e tendão de coração de dragão Uma combinação poderosa Nas mãos certas Tá falando da varinha, né? Que eu escolhi, né? Foi o que me disse minha avó Ela ensinou alguns feitiços, mas... Ah, não, ela tá falando a varinha dela A varinha dela é a mesma varinha da... Da minha, né? É a mesma varinha Teria a gentileza de demonstrar, jovem menina Ah, a varinha da menina ali É a mesma da varinha que eu, né? Que eu... Que eu obtive Alohomora Essas armas são tão mistérias E vamos lá Aprender o modo aqui de ir, né? O modo de combate aqui do jogo, mano É, os PMs são recuperados ao longo do tempo, tá? Tem cuidado, parece fortes Bom, aqui no jogo, aqui do Hogwarts, né? Do Harry Potter, você vai, né? Você vai usar as cartas, mano Você vai ter, tipo, uma coleção de cartas Para você usar contra, né? Usar contra os inimigos seu Ações de combate são representadas por cartas Logo, é... Joga cartas para lançar feitiços E invocar criaturas Pode incluir feitiços poderosos De baralho Até feitiços de eleição Dos feitiços negros mais infames Precisa as PM para usar carta, tá? Cada carta tem um valor certo E você precisa ter esses pontos Para você poder usar elas Beleza É, normal, tranquilo O modo de combate parece, né? Parece ser simples Cuidado, eles estão a chegar Estão a chegar É, troca no solo para se mover E precisa de cartas de movimento Para fazer... Para o fazer Sério, né? É sério isso que Durante o combate Eu vou ter que Se movimentar pelo mapa Se movimentar pelo mapa E os... Para fugir dos ataques Quando ele estiver perto E também usar as magias Também É É um pouquinho mais Trabalhoso Esse tipo de combate, mano É mais interessante Que é mais interativo, sabe? Não fica tão... Não fica tão estagnado É só soltando as magias, tá? Usando as cartas É, mas no começo, né? No começo vai ser um pouquinho difícil, né? Até você acostumar Com esse estilo, mano Mas é interessante, mano Não é de todo mal Não é de todo mal, não Muito bem Já não viu Um jovem feiticeiro 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 usar Assim a sua varia Tão depressa Desde 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 É Eu já até sei Que ele está falando Do Voldemort Com certeza É dele que ele está falando Uau Isso foi Espetacular Eu não poderia ter feito Sem a sua ajuda Eu também Não teria Espero não fazer Figura de parvo Quando chegar Rogates Figura de parvo Deve ser Figura de Sei lá De bobão De De Pessoa Não fazer Fechando Mas Para Rogates Eu também A propósito Chamo-me Ivy Tá Ela é Ivy Bom pessoal E é isso Tá Então esse é o vídeo Aqui de agora Tá bom Eu quis gravar Para vocês A parte inicial Falar um pouco Do jogo Tá Para vocês O tamanho Tá Eu vou trazer Mais episódios Tá Mas Seriamente Não sei Se eu vou Continuar Jogando Depois De alguns episódios Tá Mas De começo Parece bem Interessante O jogo Tá Tá bem legal E apesar E apesar Do tamanho Dele De ser 7 Gigas Mano Ele não Tá Tão Pesado Assim Pelo menos O meu celular Ele não Tá Travando Tá Então Com certeza Dá para Continuar Jogando Aí a gente Ganhou Aí algumas cartas Ganhou essa carta Épica Aqui Eventos Carta Épica Né Com certeza Durante o jogo A gente vai Ganhar Bem Muitas cartas Para nós Tá Né Para nós Estar usando As magias Dela E fazer A melhor Combinação De cartas Possível Para Para os combates Bom E é isso Pessoal Espero que vocês Estão De gostando Do vídeo Não esqueça De deixar O like Se inscrever No canal Caso Você Seja Novo E se Você Chegou Até Aqui Com certeza Você Já Assistiu O vídeo Até O final Então É isso Pessoal Eu vou Ficando Para Aqui Um abração Para Vocês Falou E Fui E Transcrição e Legendas Pedro Negri